Olá! Sejam todos bem-vindos de volta ao The Dark Awakening e vamos continuar esta bagaça com Luigi. Não, vamos com Luigi. Nossa, decisões, decisões. So many options. Clash e dismo assalabão. Já vamos dar de cara com uma fase de duas saídas. Vamos por cima. Não dá para ir por cima. É isso? Vamos lá. É, Luigi. Está refrescante esta água? Eu nem queria estar aí porque... Não dá para subir. Vamos deixar aquela florzinha ali porque... Tem algo aqui. Caio. Achei. Eu achei a entrada secreta e não tem música nesta área. Opa! Uma lojinha? Ok. De volta aqui nesta área. Vamos seguir reto agora. Eu já estou com 99 vidas, então isso não vai me fazer diferença. Nossa! 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 O peixe quase me pega! Algo me diz que eu precisava de... Nossa, velho! Nossa, velho! Que saudade da Pengsuit! Tira muito a Pengsuit neste jogo! Olha como é chato nadar, velho! O cano não entra! Vamos por aqui, então! Opa! Uma ponte! Ah, tá! Aí, tive um casco para destruir aquela parede. Pena que a gente não boia quando segura objetos igual ao Super Mario World. Tchau! Aí! Tchau! 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 Ih, rapaz Os peixes voadores loucos Calma Dá pra ir por cima? Dá Vamos cortar a fase Já nadamos bastante O que tu tá fazendo aí, Toad? Provavelmente tá Provavelmente ele tá pedindo ajuda Aí, saímos da água Terminamos a fase Vamos ver o que tem nessa loja Temos uma florzinha O que nos leva até essa casa E tem cogumelo Tem nenhum segredo Tá, tem só um cogumelo É, se eu por cá Estiver com algum personagem pequeno Aí eu posso ali pegar um cogumelo Agora vamos na próxima fase com o Mario E também tem duas saídas Eu vou ficar com a florzinha de gelo Como é que tá a temperatura aí, Mario? Aqui tá Aqui tá 11 graus Eu já estou morrendo de frio Vamos trocar de lugar, Mario Eu detesto frio Aí deve estar o que? Uns 28 graus Ah, isso aqui eu fiz pensando Oh, não Mais fases aquáticas Oh, dessa vez com a musiquinha do Donkey Kong Eu botei Mais uma florzinha de gelo Um, eu vou ficar com a florzinha de gelo Vai ficar assim Vai ficar assim a vida toda Então Não quero! Vai ficar assim a vida toda Agora com a música mais animada Provavelmente deve estar em um desses canos Pegar a super folha Vamos ver, o Dark Yoshi considerou a probabilidade do player cair na água e depois subir de volta? Acho que não Eu não vou me arriscar Eita, Hitbox zoada Não! A água é intangível Beleza Sua vez, Luigi Coins! Cuidado aí! Tchau! 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 O rex tá bugado aí, rex. Não quero. Cuidado. 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 Ah, eu não gosto disso. Olha aí! Vai encher d'água? Ahá! Nossa, eu tava previsível demais! Vou tentar entrar de volta? Não! É uma fase bem longa! Oh! Hum! Não encontramos a saída secreta, então vamos ter que se matar pra achar o bagulho. Já volto! Opa! Nossa, eu não tava... Ah, então era aqui! Vamos subir! Ahá! Estava aqui esse tempo todo, mas você não viu! Opa! Casa do Yoshi! Vamos ver o que temos aqui! Mais uma lojinha! Duplicador! Moedas! Rapaz, a loja que te dá moedas! Isso é demais! Uma folha! Nossa, isso aqui tá perfeito demais! Então é isso! Beleza, compras feitas! Agora vamos continuar! Grascliff! Uh! Nice! A musiquinha do Super Mario 3! A musiquinha do Super Mario 3! Quer dizer, é do Mario Galaxy! A música original é do Mario 3! 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 Então é da música original! Então... Só tem uma saída! truque aprendido com o possédito. O mundo aquático tá cheio de coisas diversificadas, não, ah meu deus, não, eu caí, socorro. Tchau, tchau. O que é isso? O Yuri não fui eu que botei Já estava aqui Não quero Já estou com um poder Ultimate Não Vai, tira primeiro Não, não Olha Passo por cima Nossa, a lot of coins Nossa senhora Opa, uma ghost house Vamos lá Agora com essa musiquinha do Super Mario Galaxy também Agora temos um labirinto Essa musiquinha parece música de... Nossa, como é que é o nome? Musiquinha de filme de Steven Spielberg Nossa, uma hammer suit ia cair bem nessa fase Que está cheio de... Ectoplasma Olha aí, velho Será que isso aqui tem saída secreta? Olha isso Ah, coloquei isso aqui para me ajudar, vai Olha a chave, olha a chave Só vai, Luiz Foi O Dark Yoshi também sabe que se tu começar com... Dar spin jump nesses blocos amarelos Não tem como tu parar Só se tu pisar em piso sólido Ah Não, acredito Eu não enxergo as linhas Nossa senhora Checkpoint Temos dois dados, vamos pela esquerda Primeiro E aqui, hein Oh, não Ah, provavelmente essa é a saída secreta e eu vou me matar Porque não deu tempo Vai lá, Toad Tu que é o mais rápido E tem double jump Vai, Toad Começamos bem Começamos bem Começamos bem Aê Aê Eito Aê Daí é mais uma estrelinha Mais uma fase que leva pra lá A estrada estrelar Aê 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 O que que... Aê um Revisão Um Uh, Propeller Block! Ah, meu Deus! Eu larguei o troço! Uff, caramba, véi! Mais uma fase de duas saídas! Sigrot! Tem navio afundado ali! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não consigo subir aqui! Ô, Tarquioche, tu não testou isso daqui, velho! Eu não acredito! Ah, tu fala alemão, tu não vai entender o que eu falo mesmo? Ah, eu conheço isso daqui! Isso daqui vai ser chato! Isso daqui vai ser chato! O que é isso daqui vai ser chato! O que é isso? O cão em erupção? Ah, você vai me arrombar! A fase está passada normalmente Mas a pergunta ainda permanece no ar Cadê a Javir? A fase está passada A fase está passada Eu também Nunca que eu saberia disso Feito! Isso nos leva diretamente ao castelo Vamos fazer isso logo então Para acabar de uma vez Então pelo nome já sabemos quem vamos enfrentar Já começamos com essa musiquinha do Super Mario Que Nintendo Wii U Isso aqui não era para estar inundado não? Um console que não foi muito bem nas vendas Mas teve jogos legais Eu compraria o Wii U só para jogar o Zelda Wind Waker HD e Twilight Princess HD Ou seja, não compensaria É mais fácil comprar um PC emulador e baixar o emulador do Wii U Opa Parece que estamos underground na água Vamos lá 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 Eu consegui que está muito difícil Eu faço uma lista do porquê migrei para o PC E a primeira coisa que vai ser é mods Mods, controle toda hora quebrando, o analógico do meu atual controle de Play 4 já tá ruim. Se esse controle for pro Beleléu, eu paro de jogar, eu não tenho mais dinheiro não. Meu headset também tá ruim. Eu tenho outro aqui, mas eu teria que comprar um adaptador, porque ele é P2. Ai, 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 quase. O que é aqui? A gente transformou a água em vinho. Transformamos a lava em água. Nossa, todo pingusto queria ter esse dom de transformar água em vinho. Eita, é nóis. Muito ninja, hein, ninja? Só que tu caiu na lava. Vai assustar tua avó. Ah, tá. Ah, tá. Ah, meu Deus. Eu fiquei preso? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos enfrentar o que, Mac? Olha esse metalzão tocando. Olha esse metalzão tocando. palera. É a B2 a dar. Não sei, tu falou alemão. Não entendi nada. É isso aí. Valeu, abraço, falou. Ah é, tem aquele tanque ali que a gente não jogou Mas vamos jogar ele agora Ah, Wendy Vamos lá, vocês tem balas? Eu também tenho balas Vamos embora Oh meu deus, tomei uma bombardeada Opa Dei um tiro no tiro Olha quanto bombardei, parece Rio de Janeiro Nossa Nossa Trabalho escravo aí Nossa, tem muito objeto Tem muito objeto na tela, o arquivo vai estar daquele jeito O arquivo final Oh meu deus, eu não vi esse caiu, eu caí Oh, mais um cogumelo Thank you É aquilo ali velho Eu não vou arriscar não Eu vou ficar aqui que estou bem, estou bem, estou bem, estou bem Meu deus, eu virei o ovo Meu deus, eu virei o ovo Ah, meu deus, quase Ah, segura aqui? Não, não está, porque tem tiros Não, não está, porque tem tiros Ah, tem que pousar no chão Vamos embora Tomou Nossa, muito bem posicionado Vem pegar Aê Você arrombou, está nos spins Ah, mas conseguiu sair E é isso Vamos ver o que nos aguarda Para o próximo Weggzum Kumpout Oh, floresta cabulosa Com uma saída Vamos lá Goombas em Blasen Hum, com musiquinha animada Oh, é isso Ah, meu deus Esqueci que o Banzai deu aqui nesse jogo Ele consegue explorar as bolinhas Ah, meu deus Caramba, Yoshi Tu está com fome, hein, Yoshi Parece eu Depois de fazer jejum Não 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 oh meu deus esse casco tá cheio de frames por segundo é isso e é isso e com isso nós terminamos este episódio muito obrigado a todos pela vossa audiência um abraço pra todos vocês e tchau se cuidem, até mais, falou, fui tchau tchau